E a onda de ataques na sexta-feira deixou uma tragédia familiar. A menina, Ana Clara, que teve mais de 90% do corpo queimados, morreu hoje. A mãe dela está em estado grave, teve comprometimento de 75% do corpo por conta do fogo. A irmã de um pouco mais de um ano também está internada, mas fora de riscos. Ana Clara Santos, de 6 anos, faleceu por volta das 6h30 da manhã de hoje, com 98% do corpo queimados, segundo a direção do hospital, as suas chances de sobreviver eram mínimas. É uma situação muito grave, desde quando internou aqui, sábado à noite, nós sabíamos da gravidade da criança. Ela teve 98% do corpo comprometido devido às lesões, às queimaduras. E isso torna-se uma situação muito grave. Todos os procedimentos que foram necessários a ser feitos foram feitos. E mesmo assim, a criança não resistiu. Era uma situação realmente muito grave. Além da pequena Ana Clara, de 6 anos, que faleceu na manhã de hoje, a irmã dela, Lohane Beatriz, de apenas um ano e dois meses, continua internada com 10% do corpo queimado. Ela está sendo tratada com curativos e antibióticos e permanece no setor de isolamento da enfermaria, onde não recebe visitas para evitar infecções. A mãe das crianças, Juliane de Carvalho, de 22 anos, também continua internada no Hospital Geral, em estado grave, com 75% do corpo queimado. Além das duas crianças e da mãe terem sido vítimas dos ataques, o bisavô da família, ao saber da situação, teve um ataque fulminante e também morreu na tarde de ontem. Diante de tanta tragédia, a família ficou desesperada. Olha, é revoltante, sabe, porque a Ana Clara não faleceu à toa, faleceu por falta de segurança do Estado, tá? Nós aqui da família estamos sem apoio de nada, não tem apoio de um psicólogo, não tem apoio de cardiologista, o bisavô da criança faleceu justamente por causa disso, tá? E Clarinha, ela não faleceu à toa. Ela faleceu para que a presidenta não peça mais nem para os governos do Estado, porque aqui nós estamos jogados por causa. Pior do que os próprios presidiários, nós aqui da família, entendeu? Então, ela não faleceu à toa, ela faleceu para que a presidência possa fazer alguma coisa aqui pelo Estado do Maranhão, sabe? Em termos de segurança, não tem polícia na rua, você vai sair aí... Nós, a população, temos que ficar em casa, entendeu? Enquanto eles estão soltos. Ana Clara, segundo o pai, tinha muitos sonhos, entre eles, ser veterinária e modelo. Pô, ela era muito vaidosa, né? Era uma garota muito vaidosa. Ela, no Natal, ela pediu para a minha mulher no Rio de Janeiro um estúdio de maquiagem, pediu uma boneca para mim. Era uma garota que se vestia super bem, gostava de combinar as roupas, entendeu? De se perfumar, entendeu? E ela, tipo, tinha muita vontade de cuidar das pessoas, das crianças, essas coisas dos animais, entendeu? E era uma menina muito doce, cara, muito carinhosa mesmo, entendeu? Lamentável mesmo, lamentável. Só assim, a dor que eu estou passando como pai, entendeu? Ela, sempre quando falava comigo, se preocupava comigo, eu estou no Rio de Janeiro, ela aqui, mas se preocupava comigo, querendo saber como eu estava, minha situação, se eu estava trabalhando, se eu não estava, se eu estava bem. Ela era uma menina muito doce mesmo, cara. Quem conhece, quem conheceu, entendeu? A família está arrasada mesmo. Uma das tias das crianças cobrou providências por parte das autoridades. Nossa, revolta, revolta. Eu só quero, eu não vou falar muito, eu só quero, eu só quero perguntar para a governadora, a Rosiana, o que que ela vai fazer com esses marginais? O que que ela vai fazer com ele, tá? Será que eles vão ser soltos? O secretário de segurança ontem esteve conosco, tá? Ele me falou que um pôr a mão em todos eles, já pôs, já puseram, já pegaram todos eles. Agora eu quero uma resposta desses marginais. Eu não quero que isso fique impune. Eu quero vingança. Eu quero vingança. Eu quero vingança.